Os traços não mudam em Odebranco. Um permanente ar autoritário e uma permanente desconfiança. E de repente, ele não acredita que tudo está sendo filmado. Não tá interesse em BDG não, tá louco, pô, já cheguei a *** do lado, não aguento mais não. Não aguento mais não, ô Marcelo. O tempo fecha. Pô, até você tá me ***. Não tá nada, né? É isso. Por causa da ela eu tenho que explicar, mostrar os absurdos, como ele disse outra vez. Mas é isso que eu tô querendo. Sim, mas você começou aqui, já pulou pro outro caso, mas porque aqui é o que você atribui. Mas a necessidade de falar é maior do que qualquer impulso de quitação. Pra mim, meu amigo, já tô com 106 anos em cadeia, tanto faz puxar 1 como 50, pra mim não altera mais nada. E o Debran decide contar a sua versão sobre tráfico de drogas e assassinatos. Dois deles ocorridos em apenas três dias de setembro de 1997. Vamos falar de um momento em que havia um policial, o policial Ayala, que procura o desembargador Gessinho e diz que vai denunciar o Esquadrão da Morte do Acre, que supostamente tinham o senhor como comandante desse Esquadrão da Morte, além de ser o coronel da Polícia Militar do Estado do Acre. Pouco depois, no dia 9 de setembro, ele aparece morto. E o senhor é condenado por esse caso a 25 anos e meio de cadeia. Como é que o senhor explica isso? Você tá explorando, você tá usando os termos constantes nos depoimentos do desembargador Gessinho. Que é todo mentiroso. E por que ele criaria essa história? Devido a minha performance na Assembleia Legislativa. Ele tava revoltado. O homem da motosserra se diz perseguido porque apontou caixa 2 e aumento irregular de salário de juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Acre. Era 1995. Portanto, o desembargador Gessinho e o desembargador Gessinho mantinham no Tribunal de Justiça do Acre um caixa 2. O soldado bombeiro Sebastião Crispim também fazia parte do grupo de extermínio de Udebrando. E ele também procurou o desembargador Gessinho para denunciar os assassinatos comandados pelo coronel. Não teve tempo de falar. Como o policial Ayala também morreu a tiro. O senhor matou ou não matou o bombeiro Sebastião Crispim, que na teoria ia também depor contra o Esquadrão da Morte. Matou ou não matou? Qual o motivo que eu tinha para matar um irmão de farda? O senhor já pensou na possibilidade de que eles tenham sido mortos exatamente nesse momento para isso recair na sua conta e acabar lhe prejudicando mais? Não, não acredito não. Não tem nada a ver comigo. Até 31 de maio de 1999, não existia nenhum inquérito instalado contra mim neste país. O senhor conhecia o policial Ayala? Conhecia. Eu vou provar os absurdo, mas ele contra mim. Quem matou Walter José Ayala foi Raimundo Alves de Oliveira. O Raimundinho? Raimundinho. Que era um pistoleiro? É, o pistoleiro. E ele era só pistoleiro ou ele trabalhava em alguma outra coisa? Não sei. Não sabe? Não sei. O senhor conhecia? Ele conhecia, conheci depois. E o De Brando foi condenado a 25 anos e meio pelo assassinato. Agora não vai fazer saco mais comigo, pelo amor de Deus. E destruir mais medo do que da destruída. Isso aqui é quando? Não, não. Tudo certo? Eu sou sério. Eu sou digno e sou honrado. Numa escuta telefônica, Ede Brando Pascoal disse para uma amiga que teria matado um oficial médico do exército. Hoje ele coloca o crime na conta do irmão morto, Itamar Pascoal. Bom, a mulher telefonou para mim pedindo para que eu interesse junto ao quarto bicho. O que é bicho, quarto bicho? Quarto batalhão de fantasia de selva. Entendi. Para que o filiário fosse servir ao exército. E eu falei, como? Nós matamos, força de expressão, nós matamos um capitão deles. É o que eles usam só nos meus julgamentos. A matéria em si, ele não se aprofunda. Aí usa lá a capa da história, eu vejo, está aqui. Nós matamos um capitão. E o senhor queria dizer o que com isso? Que o meu irmão matou, deu vários tiros na cara de um médico vagabundo, de um capitão do exército brasileiro que matou minha mãe. Minha mãe foi vítima do AVC, foi conduzida da fazenda para a protoclínica. E o médico depois me pediu para que fosse até o banco de sangue, que funcionasse na maternidade de Barbareira Leodora, para que pegasse com a senhora América sangue para minha mãe. Ao chegar lá, o capitão, em vez de me atender, vem do nervoso, partiu para cima para me agredir. E minha mãe morreu por falta de sangue. Por falta dos remédios, dos remédios. Aí ficou gozando ainda da nossa cara. E há um certo dia, no início do ensino sinal, o meu irmão parou e o cara parou do lado e começou a rir da cara do meu irmão. Meu irmão sacou a minha e atirou na cara dele. Ele estava com a namorada. Meu irmão poupou a vida da namorada porque ela era vítima, era inocente. Foi isso aí, depois se apresentou. O que o senhor disse para as suas filhas, para o seu filho, para a sua mulher, esse tempo inteiro e como é esse distanciamento? Os meus filhos, a minha família me conhece. Conhece a maneira de agir de Dalbrano Pascual. Sempre pautei a minha vida pelo amor ao próximo e pelo sem justiça. Sempre, sempre pautei a minha vida pelos mais elevados princípios éticos.